Entre os setores mais afetados pela pandemia, o turismo, sem dúvidas, é o que mais sentiu os impactos. Responsável por 8% do produto interno bruto do país, o setor já acumula perdas de quase 154 bilhões de reais em cinco meses, operando com apenas 14% da sua capacidade. Os números da Organização Mundial do Turismo dão conta de que a gente teve um impacto em torno de 90% na circulação dos turistas em todo o mundo. A rede hoteleira, por exemplo, já registra os piores números da história. A rede tem sete hotéis no Paraná e São Paulo e teve uma queda na ocupação muito grande. A gente ficou alguns meses com os hotéis fechados, teve alguns hotéis que a gente não fechou, mas o impacto foi muito grande, com praticamente 100% de queda na ocupação em alguns meses. E agora, com a retomada, a gente está sentindo 80%, 90% de queda em relação ao ano passado. E essa retomada tem sido um desafio. Para receber os turistas, os locais tiveram que se adaptar. A gente implantou tapete sanitizante na entrada do hotel, para o cliente fazer a desinfecção do calçado. Avisos de distanciamento, álcool gel por todo o hotel, aviso de máscaras, a gente tem por todo o hotel também. A gente também implantou um sistema de quarentena de apartamentos, onde a gente deixa o apartamento vazio por um período até retornar o novo cliente. Café da manhã, a gente passou a servir no apartamento. A retomada, ela já está se dando, no primeiro momento para o turismo de lazer, os destinos que não são destinos de massa, então destinos com menor circulação de pessoas, os destinos próximos ao seu local de residência, cujo deslocamento possa ser feito de carro, em torno de até 5 horas de deslocamento. Mesmo com a retomada gradual das viagens, as perdas do setor já afetaram também o turismo religioso, tradicional aqui no país, com roteiro de fé e peregrinação. Quem tem mais informações sobre o assunto é a repórter Camila Maciel. Oi Fabiana, de acordo com dados do Ministério do Turismo, a religião move aproximadamente 17 milhões de brasileiros pelo país todos os anos. Mas claro que com a pandemia, esse cenário não está se repetindo em 2020, um ano atípico, que provocou mudanças também nos destinos religiosos. O turismo religioso foi tão comprometido quanto toda a atividade turística. Se nós imaginarmos cidades que vivem disso, Aparecida, Bom Jesus da Lapa, existem e vivem em torno dos santuários. Essas cidades foram abaladas em toda a sua economia, toda a sua cadeia econômica, em todas as situações. O Santuário Nacional de Aparecida, que costumava receber até 200 mil visitantes aos finais de semana, ficou mais de quatro meses sem receber os fiéis nas missas. E desde o final de julho, realiza celebrações com menos de 3% da capacidade. Já em Curitiba, no Santuário Nossa Senhora de Guadalupe, de Jesus da Santa Chagas, que recebe fiéis dos quatro cantos do país, as missas ficaram de março a julho sem público. E agora, acontecem com 30% da capacidade. O novo coronavírus impactou também eventos regionais, como a Rota da Fé, peregrinação tradicional em Campo Mourão, no noroeste do Paraná, que neste ano completaria 60 edições. Para o coordenador da rota, a retomada do setor exige inovação. Para inovar, se precisa de planejamento. Então, nós temos que nos reorganizar, nos estruturar, nos integrar, para reagir o mais rápido possível pelo turismo religioso da nossa região, turismo religioso do Paraná e do Brasil. Nos locais onde já está havendo uma retomada gradual, o coordenador nacional da Pastur, Padre Manuel de Oliveira Filho, afirma que todos os cuidados estão sendo tomados. E a expectativa é que, em breve, os fiéis possam retornar aos destinos de fé e devoção. A gente acredita com certeza que, assim que tudo voltar à normalidade, no novo normal, as pessoas retornarão para rezar, para agradecer, para fazer as suas experiências. Vivemos dessa esperança, que é sustentada pela fé, e pedimos que, de fato, assim seja, e logo possamos nos encontrar entre irmãos e com Deus, nesses lugares sagrados, portanto, preparados por Ele para esse encontro especial, este encontro de graça e de bênção. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti